Vai colocar seu carro na estrada? Assista esse vídeo, ele é pra você! Vamos lá pra mais um vídeo de direção defensiva na rodovia! Já vai lá deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo! Cleiton na BR A gente já começa com essa cena de suposta tranquilidade na rodovia, olha aí! Olha só gente, do nada hein! Esse vídeo aqui mostra pra gente dois comportamentos distintos aqui, primeiro do motorista lá da frente que estava atento, praticando a direção defensiva, não foi ali surpreendido pelo falso conforto que a rodovia de pista duplicada passa pra gente, olha só! De repente, ele viu o pneu vindo, conseguiu desviar, ao contrário do carro que vinha logo atrás! Bastante atenção, não confie gente! A rodovia de pista duplicada passa essa sensação pra gente, é necessário que você esteja atento o tempo todo, tá? Agora a chamada barrigada na curva na pista simples, olha aí gente! Carreira trafegando normalmente, entrou numa curva, velocidade compatível, quando de repente, olha só! O carro no sentido contrário, embarrigou a curva, atingiu o veículo aqui e olha o que aconteceu aí gente! A gente não coloca essas manobras aqui pra ninguém ter medo de viajar na estrada, ninguém ter medo de pegar a estrada, mas sim, pra alertar sobre o que pode acontecer na sua viagem! Entrou numa curva, reduz a velocidade, vá com cuidado, nem sempre o reduzir vai resolver totalmente, mas na maioria das vezes, a velocidade compatível com o trecho que você está passando, vai lhe ajudar a ter tempo suficiente de reação! Reboque de veículo atinge cobertura de postos de combustível e olha o que aconteceu! Gente, atingiu a cobertura de um posto, olha aí, observe, o caminhonete vai encostando, olha o tamanho do reboque gente, olha lá! Nossa, olha o que aconteceu, derrubou a cobertura do posto, que imagem impressionante, parece aqueles trailers né? Estilo motorhome, muito comum lá fora, derrubou a cobertura do posto, olha, você caiu por cima do carro gente, olha aí, ai meu Deus, olha só! Essa imagem aqui nos traz o alerta para a necessidade de você identificar a altura exata da carga do seu veículo, tá? Cuidado ali, principalmente quando for entrar em túneis e viadutos muito baixos, é muito comum, principalmente em algumas cidades, você passar por viadutos muito baixos, a gente já viu casos até de carros com carga superior da carga acabar raspando em pontes, é isso mesmo, tem pontes muito baixos por esses trechos aí, tá gente? Então bastante atenção quando você estiver planejando a sua carga, especialmente se você estiver em carros maiores, vamos lá, vamos para o próximo! Agora mais uma de curva na rodovia de pista simples, olha aí! Nossa gente, olha só isso aí! Olha aí gente, uma típica situação de imprudência em curvas, isso é muito mais comum do que você pode imaginar, o carro estava parado na pista, preparando para fazer um retorno, Nesse caso aí nem se pode falar em visibilidade ruim, né? Faltou mesmo ali, foi perícia por parte do motorista, aguardou certinho no acostamento como deve fazer, a faixa permitia ali inclusive que ele fizesse a manobra, porém não verificou as condições de trânsito. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está acompanhando o nosso canal e o preço da gasolina, tem muita gente aí que está preparando para viajar, pessoal que está voltando de viagem, apesar que a gente está chegando já no final do mês de julho, né? Mas agora esse segundo semestre é bem movimentado. Coloca para a gente aqui a título de informação, para a gente poder tentar fazer um mapa aqui de como está a situação no momento, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Chama! Ponto cego ou imprudência? Olha aí gente, rodovia de pista duplicada, observa esse caminhão passando aí, ó. De repente, olha lá! Nossa gente, olha só! É isso aí, aparentemente ali um choque lateral, né? Entre o caminhão e o carro. Não dá para saber ali se realmente foi uma situação de ponto cego, mas só para lembrar que uma carreta desse tamanho aí, ó, tem vários pontos cegos. Então é necessário que quando você estiver trafegando próximo a caminhões, tenha bastante cuidado. Gente, por muita sorte, a carreta não tombou em cima do carro, hein? Olha lá! Então quando você estiver passando ali ao lado do caminhão, se possível, dê um toque na buzina de leve ali, só para poder avisar que você está passando, para que o caminhão nele possa saber que você está ali e ser mais cuidadoso também ali na hora da manobra, tá gente? Vamos lá! Próxima situação, mais uma daquelas que não vale a pena, nem para um lado, nem para o outro. Olha aí! Mas antes, se você não apertou o joinha, aperta o joinha para a gente, deixe seu like, comenta para a gente onde você está acompanhando o nosso conteúdo, compartilha esse vídeo, vamos lá! Olha só, pessoal! O motorista do carro aqui vinha fazendo graça, né? Procurando, ó, fazendo break check, né? Atrapalhando ali o caminhoneiro. De repente, olha o que aconteceu, ó! Os outros caminhoneiros fecharam ele, não deixaram ele passar, e desceram para tirar a satisfação. Devido ao nosso tipo de conteúdo aqui, que é um conteúdo educacional, a gente não pode colocar o que aconteceu aqui depois, tá? Mas, enfim, tomar uma atitude como essa aí, de chegar, fechar, tanto por parte do motorista do veículo aí, como por parte dos outros que desceram, né? É uma atitude aí, digamos que, arriscada, tá? A gente fica pé da vida mesmo, quando vê o cara fazendo um negócio desse, está colocando em risco todos os outros usuários da via, mas é uma situação que você não sabe o que o outro tem, né? Nenhum carro sabe o que os caminhoneiros têm, e nem os caminhoneiros sabem o que ele tem também. A melhor situação mesmo é evitar esse tipo de coisa. Isso aí que ele cometeu, que ele fez o break check, é uma infração de trânsito de direção perigosa, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Conversão irregular por pouco não termina mal. Atenção a essa imagem, hein? Olha aí, perímetro urbano. Olha só. Carreta entrou de uma vez, ó. Nossa, mas... Eita, se é daquela para sair, hein? Trocar a fralda e boa viagem. Apesar da faixa contínua, nós temos aí um perímetro urbano, e é permitido que a carreta faça aquela manobra, que aí, inclusive, a faixa contínua é interrompida. Porém, quando você vai fazer um cruzamento de vias desse, se fosse aqui no Brasil, ele teria cometido aí uma infração de adentrar ou cruzar a rodovia sem verificar as condições de trânsito. Isso é infração também, tá? Além, é claro, de botar em risco a segurança dos outros usuários. Graças aí à prática da direção defensiva por parte do motorista, conseguiu evitar, né? O pior, nesse caso aí. Perímetro urbano, atenção redobrada, hein? A mistura mais salgada que existe. É o ritmo rodoviário com a rotina da cidade. Próxima situação, mais uma de celular e volante na rodovia que acabou mal. Olha aí. Vamos ver. Camaradinha tá com a cabeça baixa ali mexendo no celular. Tá chegando na carreta, tentou tirar e olha aí. Não deu, gente. Não deu, olha aí. Agora ele assustou, colocou o celular ali, tá ali com a cara de balão de exposição ali, ó. Olhando pra um lado, olhando pro outro, sem graça. E aí? E agora, hein? E aí, meu nobre? Infração identificada, utilizar o celular enquanto dirige, né? Manusear. Existe a diferença entre você manusear e segurar o celular. Mas pra resumir, o negócio é o seguinte. Nenhuma das duas situações é segura quando você estiver dirigindo, especialmente em rodovias. Vou ter essa cena aqui de caminhão, né? O caminhão normalmente é mais lento. Agora imagina se fosse você ir no seu carro, andando muito mais rápido na estrada, né? Agora mais uma cena na rodovia em que a direção defensiva fez a diferença pra uns e a falta dela pra outros acabou terminando mal. Olha. Tudo isso dentro da mesma ocorrência. Olha só. Observe. Tá indo aqui a CSUV. Olha esse carro branco aí, ó. Mudou de faixa, viu o caminhão? Tentou voltar. E olha o que deu, gente. Olha o que deu. Vamos lá. Por que que eu falei pra vocês da direção defensiva? Olha aí. Observe esse carro preto aqui na faixa da esquerda, ó. Quando ele viu a coisa acontecer, ele imediatamente já pisou no freio. Ele não tava com a atenção só focada ali na frente, ó. Ele observou o que tava acontecendo. O outro motorista da SUV ali não tinha nem o que fazer, né? Porque tomou uma pancada lateral depois de uma imprudência repentina do outro motorista. mas essa atitude aqui reflete tudo que a gente fala. Bastante atenção a tudo que tá acontecendo ao seu redor. Pra isso, olhos e ouvidos atentos. Ao que tudo indica que ele ouviu o barulho do pneu cantando ali do carro na hora que ele perdeu o controle do carro branco. imediatamente ele já olhou e já pisou no freio. Próxima situação imprudência na chuva. Olha aí, Tem coisa que não dá pra entender, viu? Olha aí, ó. Carro muito rápido. Desviou ali pela faixa da esquerda. Perdeu o controle. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Eita, meu amigo. Gente, vou te falar, viu? Aprendeu, né, meu filho? Tá com as canelas geladas agora, hein? Infração identificada do espertinho aqui, rapaz. Além de tudo, ó. Olha aí. Deu aquela rodada. Diferença aí, gente. Olha só. Quando você sai da pista molhada que entra dentro do túnel, você pega uma lama escorregadinha daquela. Porque óleo, borracha, ao contrário da pista do lado de fora que não tá lavada, você vai pegar todo aquele lodo de borracha e óleo ali dentro do túnel, tá? Dentro do túnel ou debaixo do viaduto, como foi o caso aí, ó. Além do mais, ele ainda vinha em alta velocidade e fez aquela manobrinha ali pela esquerda, né? Acabou rodando, literalmente, deu muita sorte. Ixi, que mistério! Agora eu vou colocar pra vocês três situações seguidas de alças de acesso. Preste bastante atenção nessas imagens porque elas literalmente podem salvar a sua viagem, podem salvar a sua vida. Olha só. Segundo informações, tinha uma caminhonete aqui que vai passar ao lado esquerdo. Há um bom trecho, né, querendo entrar e o pessoal não tava dando passagem. Olha só o que ele fez. Observe. Olha essa caminhonete de prata aí, ó. Dando a seta. A entrada tá ali, olha o que ele fez. Olha o que ele fez lá, gente. Independente se ele tava dando sinal a vários metros ou não, isso que ele fez aí já tira totalmente a razão. Ele acabou colocando em risco a si mesmo e aos outros ocupantes. Eu te garanto que esse motorista do carro, por exemplo, que tava indo aqui, ó, ele não tava atrapalhando ele de entrar. No final ele entrou e acabou levando o carro junto ali que não queria nem entrar se brincar, tá vendo? Infração identificada, direção perigosa, mudança de faixa arrepentina sem sinalização. Nossa, e a direção defensiva do camarada aqui, hein? Viu aí? Atenção. Olhos e ouvidos atentos. Essa é de arrepiar, viu? Olha aí. Olha esse carrinho aí, ó. Ó. Entrou, tomou-lhe a pancada e jogou o caminhão pra fora da pista. Dá licença, meu amigo. Dá licença. Tem gente que tem bolota de bode na cabeça. Pelo amor de Deus, não tem lógico um negócio desse. O cara me mete uma manobra dessa na frente de uma carreta na rodovia? Ah. Mais um risco aí do falso conforto que as rodovias de pista duplicada podem passar pra gente, ó. Cuidado com os imprudentes. Infração por parte do veículo preto aí também, né? Que é mudança de faixa sem sinalização, direção perigosa. Mais uma alça de acesso. Só que agora o camarada entrou com a velocidade além, ó. Muito comum acontecer isso aí, viu? Ó, entrou, perdeu o controle, tentou segurar. Ó como é que ele terminou aí, ó. Olha aí, olha aí. Essa cena também é muito comum de acontecer, ó. O camarada tá vindo ali no ritmo rodoviário e de repente ele entra na alça de acesso e acaba entrando muito rápido e dá nisso aí, ó. as vezes o carro tá carregado o comportamento é diferente, né? Tá mais pesado a dirigibilidade tá diferente do que você tá acostumado no dia a dia. Fora ali que se você entrar normalmente quando você entra ali, ó é resto de borracha é óleo é curva então reduza entra com cuidado ali, tá? Pra evitar de acontecer esse tipo de coisa aí, ó. Deu muita sorte o camaradinha aí, viu? Muita sorte mesmo. Agora mais uma impressionante de caminhão, gente. Vamos lá, olha aí, ó. Ele tava desengatando a carreta e só que ela não tava digamos assim no popular travada e ela desceu olha o desespero do cara até tentando segurar coitado. Olha aí. Tinha até um rapaz ali na esquina ficou parado olhando e a carreta desceu desgovernada. graças a Deus ó, gente ó, não tinha nenhum carro não ia passando ninguém só o desespero aqui do motorista olha o resultado aí, ó olha o resultado entrou numa casa mas por sorte por Deus ficaram só nos danos materiais a gente já viu situações como essa aí acontecer com o carro em movimento, tá? Com a carreta em movimento é, já aconteceu vocês vão ver até aqui nos nossos nos próximos vídeos uma situação dessa da carreta em movimento e de repente desengatou uma das carretas não evite trafegar próximo a caminhões é isso aí meu amigo meu amigo motorista tá aí uma rodovia de pistas simples e mão dupla como vocês podem ver logo à frente aí um baúzão da Gontijo essas aí são imagens aí do Moraes do canal Moraes na BR aqui do YouTube ele fez uma viagem aí pro Nordeste gravou tá postando os vídeos muitas informações lá se vocês quiserem acompanhar acompanhe lá o canal do Moraes na BR vou deixar o link lá pro canal dele aqui na descrição fez a viagem foi e voltou com cuidado preparado sabendo o que tinha que fazer andou descansado e outra coisa gente fica aqui uma dica importantíssima camarada curtiu o trajeto também tá? não ficou não se atentou só ao final da viagem aproveitou pra curtir também o trajeto pense em fazer isso também quando você for fazer a sua viagem de carro pense no que você pode aproveitar no meio do caminho muitas vezes a gente não tem tempo as vezes são viagens longas você quer mais estar ali perto dos familiares e tudo as vezes não tem essa oportunidade mas se você puder faça aí como o nosso amigo Moraes fez curta o trajeto também aproveite cada quilômetro dessa sua viagem de carro tá bom? abraço valeu Moraes e pra você ver mais exemplos de imprudências na rodovia com dicas de direção defensiva eu tô colocando pra vocês esse vídeo aqui não deixe de assistir ficar muito mais preparado pra pegar a estrada eu quero agradecer a todos vocês ficando até aqui se você não deixou seu like deixe seu like deixe seu comentário e compartilha esse vídeo fiquem todos com Deus canal Cleiton na BR o canal do Motor Distrito vai viajar de carro tchau tchau fui tchau